Sucesso é a calça em pina bumbum aqui da Pitbull, né gente? Só quem vestiu sabe o poder que essa calça dá pra mulher. É um efeito maravilhoso. E só vestindo mesmo pra você saber. Lavagem lindíssima, modelagem impecável, um jeans ultra elástico e confortável e um precinho maravilhoso. Você tem que ter a sua.